Agora nós vamos até Paranaíba, porque lá uma campanha de vacinação em profissionais de saúde para prevenir a contaminação durante o exercício das funções. Alex Santos. E a Vigilância em Saúde de Paranaíba realiza uma ação com o objetivo de vacinar e também atualizar a carteira de vacinação de todos os profissionais da área da saúde que atendem na rede municipal e também hospitais públicos aqui da cidade. Essa ação, que acontece ao longo desta semana, já aplicou doses contra a covid-19, influenza, hepatite B e também meningite C. Os profissionais da Santa Casa de Misericórdia do município receberam a vacina meningocê. Já outros 58 profissionais que trabalham nas dependências do passo municipal receberam um imunizante contra a covid-19. Segundo Celso Costa, que é o coordenador de imunização, o Estado enviou algumas doses para os profissionais de saúde aqui do município para a prevenção contra contaminações durante o exercício dessas funções nesses locais. A campanha ainda não encerrou aqui no município e também acontece na próxima semana, onde os profissionais de saúde do Hospital Cacemes receberão as doses meningocê.